E aí, Mazinho? E agora, hein? Mazinho, boca suja. Ei, estamos no mangue. Rapaz, mas tem lama tudinho, velho. Parece que estava comendo... Tá massa demais. E aí, Mazinho? E aí, o que a gente pega agora, hein? Rapaz, vamos dar uma pescada aí pra ver se pega algum isque aí pra dar uma... Pescar um peixe grande. Isso, pegar uns peixinhos pequenos, galera. Pra gente ver se a gente pega uns peixes brutos lá na boca da barra. Lá está o maço, hein? Aqui nós estamos no mangue, numa vala no mangue aqui. E tem um vídeo lá, mostrando a situação lá, ó. É, tem. É uma briga do Tião. O Tião é lendário. Olha os camarões pulando. Isso aí, pessoal. Nós estamos aqui fazendo um arrasto aqui hoje. No mangue, galera. Eles não estão na vala da lada, não. Cara, o Tião está feliz. Eu estou vendo. Nós estamos aqui perto de Caravelas. Caravelas Bahia. Aqui é Caravelas, Tião? Caravelas Bahia. Pescando de rede de arrasto no mangue. Rede de arrasto no mangue. Primeiro vídeo que eu vejo, rede de arrasto no mangue. Também. Primeira vez também. Show do balde mais. Eu espero que vocês gostem, tá? Olha os peixinhos pulando. É porque tem uns buracos na rede. Se vocês gostou, já vai lá. Você que não é inscrito no canal, já vai lá e se inscreve. Deixe seu like. Ativa o sininho para estar recebendo as nossas aventuras aí. Galera, porque você assinando o sininho aí, ativando, quer dizer, ajuda muito o canal. Beleza? Olha, rapaz. Filhotinho de mero? Aquele é mero mesmo? Olha só. Os peixinhos pulando. Aqui vai pegar, tá? Aqui vai pegar uns peixes, galera. Mas tá pulando peixe demais. Pulou? Olha só. Tá pulando peixe? Rapaz, quando eu cheguei ali, como eu te falei, eu vi uns 50 ou mais. Tava cheio, tchão. Mas é grande assim, ó. Rapaz, tá pulando peixe demais, gente. Nossa, ela tava pior, tchão. Tava pior do que aquilo. Pra que ir? Peraí, deixa eu chegar pertinho. Tô com a cara meio suja aí, mas... Olha aí. Um convite aí, ó. Pra quem gosta de aventura, gosta de passear, ver paisagem bonita aí, ó. Vem pra Nova Isoz, que aqui tem tudo. Tem tudo. Olha aqui a carangueja ali, ó. Não, lá, lá. Não, assim? Não, volta pra lá. Não, não, volta pra lá. É. Rapaz, os caranguejos entrando na toca. Olha só o tamanho daquele caranguejão. Olha lá, galera. Olha só. Aqui já é só paisagem que toca, tchão. Rapaz. Os caranguejos aqui é maior ainda? Tem maior ainda, tem, né? Aratu. A gente come esses bichinhos. Olha, peixinho pulando. Roubalinho, né? Não, por quê? Olha aqui. O peixe tá escapando aqui, tchão. Não, não é roubar não, por isso é camarão, pô. Caralho, grande assim? Vamos ver. Pegou? Olha aqui. Pegou um grande aqui, tchão. Roubalo, rapaz. Rapaz, que monte de roubalo. Rapaz, nem que pegou roubalo mesmo? Aqui. Cadê o bairro? Camarão. Pegou o quê? Um troço de peixe feio. Roubalinho, galera. Pegou mesmo, hein, tchão? Pegou dois peixes estranhos aqui. Vamos lá, tchão. Roubalo, Rodrigo. Não, pô, chega. Vai jogar ela pra cá, pra cá. Olha aqui. O que tem? Camarão. Tem saco de mazinha. Jogar aí pra aí, então? Camarão, hein. Jogar tudo pra aí, então, né? É. Não, pode tirar lá. Só tem um. Só tem mais aqui. Não, pô, pode vir agora pra cá. Tem camarão aqui, tem aqui. Dá rasgado aqui, pô. Dá rasgado. Pode ter mais peixe aqui. Bicho, vai a cu. Dá rasgado mais, eu tenho. Tira aí, mais. Caraca, galera. Bom demais pescar em mangue. Que peixe é esse? O que é que é mais, hein? Cara peba. O que? Tá rasgado. Tá tirado? Tá rasgado. Tá rasgado aí? Tá. Aqui, galera. Pegamos aqui. Tem. Acabou. Ai, caralho. Saiu um? Acabou não, pô. Acabou não? Acabou não. Que peixe é esse aqui? É um jacundá. Que jacundá? Água sagrada. Saguada. Saguada. É moreno. É um mero, pô. É um mero? Um mero? É filhão de mero. Olha aí, galera. Quase. Linda, só peixe lindo. É filhão de mero isso aqui? É. Siga o que mais, hein? Caraca, filhotinho de mero. Olha aqui, mostra aí. Tá gravando? Tá gravando. Filhotinho de mero. E aí, galera? Pegamos filhotinho de mero aqui. Vamos soltar ele que vem saindo. Isso. Pegamos o que aqui? Roubá-lo. Olha. O que que é isso? Uma raia? Que raia, moço? Que raia. Isso aí é um... Que peixe feio. Olha, galera. Só tem um lado, bicho. Deixa eu apresentar o peixe aqui, mais. Deixa eu apresentar o peixe aqui, mais. Ui, caraca, roubá-lo. Roubá-lo? Galera, lembrando que hoje nós estamos no mar, galera. Pescando numa pescaria de mar aqui. Nós estamos num valão aqui do mangue. Fazendo essa pescaria aqui pra... Tá mostrando pra vocês aí. É isso aí. Ai. Olha. Mordeu? Ó, o siri. O siri? É. Não, mostra aqui. Olha, mostra aqui. Olha, mostra aqui. Surga mais aqui pra mim. Aqui sim. Dez nós pegar. Roubalhinho. Olha, é o flecha esse aqui, não é? É o flecha. Uhum. Galera, roubá-lo. Flechinha. Show de bola. Tem mais o que? É. Baiacu pode faltar, pô. Tem uns quatro baiacu aí, pequeno. Baiacuzinho, galera. Vamos. Espeçado aqui. Tem aqui mais um. Aí, o baiacuzinho. Ó, galera. Outro grande. Tem aqui mais um. Espeçado aqui, olha. É um, hein. Até que fim foi. Depois, isso aqui, vamos botar a ponta de linha lá. Bora. Levar os pequenininhos pra poder vir, cara. Vamos botar a ponta de linha. Como é que fala aí? Baiacu? Isso aqui é? Agora em cima, assim, né? Agora em cima. Aí, ó. Baiacu. Rapaz. Pegou mais o que, Tião? Fez o bolo, rapaz. Aqui. Que peixe feio, cara. Mostra aí esse peixe aí. Galera, tem esse peixe aqui. Nós pegamos aqui, ó. Eu não sei. Olha o peixe. Que espécie de peixe esse aqui? Ih, pegou água-viva aqui também, hein? Um peixe com um lado branco, o outro cinza. Peixe de papel esse aí, pô. É? Peixe de papel. E o baiacuzinho tá bravo, hein? Olha o Maquiliano, cara. Ele anda deitado. Rapaz, o baiacuzinho, olha só, gente. Show de bola. O baiacuzinho tá bravo, vai, garoto. Ei, cadê? Nossa, baiacu. Pequenininho, galera. Esse aqui a gente solta. Beleza? Rapaz, mas pegou mais do que aí, Tião. Apresenta aí, Tião. Isso aí, Tião. Galera, pegamos... Olha o camarão. Camarão. A gente vai... Grandão. Pra gente pescar o balo. Isso. E o peixinho pequeno também. Isso aqui, galera, a gente vai miscar uma... Uma ponta de linha. Colocar uma ponta de linha. Aí, amarrar atrás do barco uma ponta de linha. E vamos miscar ele vivinho pra gente ver o que consegue capturar de peixe maior aqui. Beleza? Pra estar mostrando pra vocês aí o que que tem na nossa região aqui. Interior da Bahia. Nova e Sosa. Beleza? Olha o Mazinho tá com a boca só, mano. Show de bola, galera. Rapaz, vamos dar outro arrasto? Como é que é? Conta ele na frente ali e vamos ver se a gente pega mais uns peixes ali, beleza? Fica acompanhando a gente aí. Galera, eu e o Mazinho vamos dar um arrasto. Vamos dar outro arrasto aqui. Pra ver se a gente pega mais aí, ó. Peixe diferente. Como é que é o nome dos peixes? Aquele peixe feio lá? Qual? Que parece uma raia? Não, ele é peixe de papel. Ó, pegamos peixe de papel. Pegamos roubá-lo. Pegamos baiacu. Camarão. E... Siri. Aquilo lá é água-viva? Qual? Aquele gosmento lá? Aquilo lá é. E água-viva também, rapaz. Aqui, tem um pau aqui. É o que tem aí dentro vai ficar. O que tem aí? Vai, vai. Pegou, vai. Não pegou nada, não. Nós puxamos, levantamos ela. Ó. Pegou alguma coisinha ainda. Pegou, pô. Ô, vai, vai. Tenta, tenta. Olha, pegou um bicho estranho ali. Tenta abaixar ela, pô. Tenta abaixar ela, tá ligado? Abaixa mais, tá pronto. Aí, ó. Pulando muito peixinho, galera. Vamos aqui. Filhotinho pescado. Puxa pra fora, Madinho. Faz favor. Mais. Mais, vamos olhar na ama aí. Vamos olhar? Caraca, pegou uns bichos estranhos, hein? Isso aqui é bom copi. Olha só, pegou uns mexilhão aqui, ó. Não sei se é mexilhão. Tô indo aí. Agora, eu vou se tivesse um... Uma garrafa, pô. Pra botar junto isso aqui, ó. Outro filhotinho de mera. Aí, galera. Calma aí, joga. Joga isso aqui, ó. Aqui. Os peixes. Aham. Aí, ó. Peixe-papel. Não vou soltando isso. Acho que ele vai vir, não. Seu tio não vai vir, não. Olha, esses aqui é bom pra pegar, pô. Pra botar na linha. Isso. Aham. Galera, peixe-papel. Vamos soltar isso aqui. Filhotinho de mero. Esse aqui é mero mesmo? Qual é dele? Isso aqui? Qual é ele? Joga ele. Aí. É. Foi soltar, hein. Filhotinho de mero. Ai. Aí, ó. Cuidado. Tem uma navalha nele. Olha o sirinho aqui. Olha aqui. Sirinho aqui. Aí. Olha o tanto. Nossa senhora, o sirizão. Ui. Nossa, claro. Isso que ele que pegou a minha mão. Peguei. Agarrou na rede. Eita, rapaz. Ui. Rapaz quer agarrar a minha mão. Aí. Esse aqui já dá pra... Esse aqui, ó. Olha. Vou soltar o bicho aqui. Cadê? Eu soltou o sirinho? Soltei. É pra soltar, não? Isso aí come, pô. É come, né? Vamos levar então pra comer. Aí, ó. Aí. Grava aí, grava aí. Nossa, que grandão, cara. Grava aí. Olha o tamanho desse peixe-papel. Grava, ele... Ele... Entrou na lama, rapaz. Safado. Entrou na lama. Que viagem desse peixe, velho. Pegou uns peixinhos pequenos. Ele entra na lama. Ei. Olha esse... Caraca. Você quer levar o sirinho pra gente fazer uma moqueca, não? Vamos levar. Aí, galera. Mais peixe-papel. Ui. Foi embora o peixe-papel. Feio o quê? Fui no barco. Hoje não dá não, porque tá seco. O negócio é pegar ele aqui. Rapaz, ele quer acabar com a minha vida, ele. Ó, rapaz. Pichuzinho, enverga tudo. É... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma